Amarelo é ouro e branco é barata 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 É que não há amor, é que eu me matou Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado à boca de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado à boca de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado à boca de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata E que nada bom que te quero e me mata